Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Dragon Quest Monsters, a caravana do coração. Então agora que a gente tem as Orbs de Lotto, estamos aí tentando encontrar o local onde a gente vai ter que usá-las. É, eu acho que eu tenho uma ideia de onde está, mas eu vou retornar para o acampamento para tirar essa bosta desse veneno. Aproveitar e já terá outra asa de vernis, só que isso é bobeira a gente não vai precisar mais. Onde eu, dando uma olhada? E aí, boa tarde. Você é o primeiro que percebeu que eu estava aqui. Então pode começar a falar. Você está surpreso que eu estava aqui? Não pode falar. Eu acho que é realmente estranho. Meu hobby é coletar, olha só, por isso que a gente nunca achou quem precisava das medalhas pequenas, porque ele sempre esteve no acampamento escondido essa bosta desse pote. Se você pegar qualquer medalha pequena, para de derrubar elas aqui, tenho certeza que ele é recompensado. Hora de pegar nossas medalhas pequenas ali com o ladrão. Então primeiro eu vou depositar tudo que a gente tem, para pegar todas as medalhas pequenas e vamos ver o que a gente pode conseguir ali no pote. Tem que lembrar que o mais importante... Nossa só tem um laurel, que bosta! Gosta de erva, fica só... Ah, fala sério que eu tinha mantido no pote. Fala sério, ainda tem 9 itens e ele não pegou? Só ocupando espaço. Não, deve ser item chave. Olha para você ver que babaquice. Eles só dão 24 espaços de item para a gente. Quase metade foi só com item chave. Olha lá, não posso tirar todas as minhas medalhas, porque estão essas bosta desses itens aqui. Tem que levar só 15. Ah, que bosta! Eu tenho que ir, voltar, pegar e colocar mais, porque os caras do jogo parecem sacanagem. Ah, a gente consegue coração. Olha, dragão, 20 moedas, metábol. Metábol é um slime de... parece slime derretido de metal. Besta celestial, 100 medalhas, alto mago, 70. Olha, protomech. A gente tem um protomech, ele é... é um robô lá, lutador. Só que eu tenho 30. Besta celestial, como que será que deve ser? Bem, como eu não vou... eu não vou atrás de mais monstros, eu vou pegar só esse... o coração do dragão... Se eu pegar só o coração do dragão, eu preciso de mais 5 medalhas. Certo, eu tenho que pegar e... Eu tenho que pegar os itens aí pra gente... Ah, não. Eu tenho que ver se eu tenho que liberar espaço pra coração. Ah, não. Eu tenho que ver se eu tenho que liberar espaço pra coração. Não sei, eu vou jogar coração de algum bosta. Ah, adios, mercador. Ae, agora a gente tem um coração do dragão. Não é de qualquer coisa, deixa eu repor meus itens. Pera que eu não lembro onde é que eu comprei os itens que furam status. A été eu tô recebendo 4 os maiores, exercícios do salvador, nãoenzarei. Omalah, vai ser eu a minha. A enroção do Real com certeza. Galhari, eu tiro a maldição, só que agora eu só tenho um. A prolete de qualquer Emma é, porque... É a gente salve aqui pra mim porque eu não acho como eu não sabresti tudo para deixar isso. Ah esse aqui ó, nossa tem 7 que eu vou levar pelo menos uns 4 dentro Ou uns 5, me dá 5 Esse item aqui ele cura a paralisia Como só a Karol ela pode curar a paralisia Aí é bom usar como item, assim qualquer um deles pode usar Acho que o outro que eu quero é essa folha do mundo, que eu acho que revive É bom levar, acho que o sino da memoria eu não preciso usar Vou levar um desses E o sino da memoria A folha do mundo 3 dessa E a gente deixa 4 de espaço Só deixa eu confirmar se é a folha do mundo mesmo É esse mesmo Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com o coração do dragão O que? Pegou? Ah é, no último episódio também a gente conseguiu essa lutadora aqui Aumentar o ataque Ah é, outra coisa que a gente tem que fazer Eu gosto de levar a vidente com a gente Porque ela mostra quanto... Eu preciso ter um bosta desse cartógrafo Sinal a gente não pode abrir o mapa E dentro da dungeon E dentro da dungeon É bem útil ter o mapa Pra gente poder Pra gente ficar tendo que ir dando a volta a toa dentro do negócio Pior de tudo Ela só tem pra mostrar Ah revela as orbes Mas não preciso mais disso Eu já peguei todas as orbes Então ela também Quando a gente tá perto de um lugar que tem uma orbe Quando fica no mapa Aquela bolinha roxa É ela que tá mostrando pra gente Mas a gente já conseguiu tudo Então Agora é sacanagem Não poder ver o HP do inimigo Mas é sacanagem Eu ia ter que levar a bosta no cartógrafo Porque senão a gente não sabe abrir o mapa É Eu ia ter que levar esse merda no... Olha lá o comando Abre mapa Só por isso eu vou levar a irmã dele É Se eu não to enganado Acho que o templo Ta perto do castelo do Domed Cadê o negócio de reforma? Tem uns monstros especiais Só que nossa Tava olhando é muito dificil Eu não to afim de ficar caçando coração não Agora é sacanagem Da pra você ter um Shenlong aqui Mas deve ser muito dificil Ahn Vamos começar Com o Venasa Ele foi o ultimo que a gente teve chance de reformar Ta aqui o coração de dragão Sardana, Sardana, Sardana Sardana, Sardana Caramba, esse aqui quer ser um capeta mesmo até o fim Que provavelmente eu não vou alterar nenhum deles realmente Porque... Como é que fala? É Pra gente ir pro nível alto Pra encarar o... Um Sardana 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 Caramba eles se apegaram mesmo a... 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 Forma que eles estão agora Ahn Não vira quase nenhum Diferente Um Sardana Um Sardana Ah, vamos dar uma olhada aos outros, o que eles podem virar. Ah, olha só, a onda pode virar o dragão, tá de sacanagem, só porque eu não vou levar ele. Eu teria que reformar várias vezes pra ele chegar ao mínimo de poder que os outros tem. Dragão louco, orque. Dragão de guerra, dragão, dragão, dragão louco, inverni, olha só, inverni é um dragão que ele não tem braço, ele só tem asa, só que aqui inverni é aquele que tem a cabeça de urubu e um corpo de inverno, será? Deixa eu ver o smith. Quer virar um dragão, smith? Dragão de guerra, dragão de guerra. Lagarde de guerra, cavaleiro morto, dragão de guerra, larão, é só lagarde de guerra. Aí você vê, ele só vira um monstro de duas estrelas. Ele... Isso que é o lance do... Do... De você reformar. Ele só vai virar outros negócios depois que... Ele só vai virar outros de estrela maior, se ele for reformando até e aumentando o nível. Deveu... Deveu... O... O cabeçudo dos lugares. Primeiro monstro que a gente conseguiu, para os três. O único que consegue virar um dragão é o... E o... Tá Weber. Eu vou transformar o Weber no dragão. Só para dizer que ele não usou o... Que a gente não usou ... O... Vai falar? Só para dizer que ele não usou o coração... Então a Onda Assassina Weber DigiValve para... O Dragão A gente só não tem como tentar transformar ele em outra coisa Por que... Tem que estar no nível 10 Bem então vamos lá tentar... Vamos lá tentar ver se a gente acha O tal tempo O tempo aparentemente ele está perto do castelo do Domed Por sorte a gente tem a asa do Domed Então a gente já pode ir lá para aquela área Cadê asa do Domed Esse mesmo que eu falei olha que desgraça Você só tem 24 espaços de itens Mas está aqui olha Tudo item chave Ou seja ocupa Mas é pelo menos Quase metade do seu espaço Vou inventar aqui o castelo do Domed Ah beleza Não tem problema dispensar os irmãos Se eu... Só que aí não tem mais como a Vidente mostrar as coisas para a gente Agora é foda Porque eu vou ter... Eu sei que é na área do Domed Mas aonde está essa porra desse tema? A gente vai ter que procurar Um... Meio Monge ou... Um... Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Orbe do Poder, a Orbe da Coragem e a Orbe da Sabedoria. A Orbe do Poder, a Orbe do Poder, a Orbe da Sabedoria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom e fui.